Esse cara não pega o Ronaldo, graças a Borussia Lander, Robben vai para a cobrança, Robben vai para a cobrança, Schneider fica posicionado, Robben para a cobrança, Panversi, Oider vai para a área, embala para a área brasileira, Robben bateu o cuide e desceu, bola da bola de bagunça, o Sardar é um gol! 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 Gol da Renda! Schneider, camisa 10! Veio a cobrança do escanteio, cuide e desceu, jogada ensaiada, no segundo pau, o Sardar, o caraquinha, pegou o desenho de cabeça e tocando para o fundo do gol brasileiro, tira a Holanda, Holanda 2, Brasil 1, e agora, Julio César! Para toda a gente holandesa, para o Schneider, e para mais ninguém! Quando ele vira, dá para Robben, Robben, que é qual é o cadiotinho, a caraquinha, a direção holandesa, tenta a fim da Robben, briga o Brasil, foi falta! Falta, 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 cartão vermelho! Cartão vermelho! Para o jogador brasileiro, Felipe Melo! Eu estava dizendo, não pode perder a cabeça! Perdeu a cabeça, fez a falta, o árbitro entendeu? Foi lá e pisou em cima! Ah, vai Felipe! Que é isso? É muito burro! Fez a falta e pisou em cima! Oi, Márcio! Oi, Márcio! Só falta ser aplaudido na saída! Só falta receber um tapinha na cabeça! Parabéns pela garra! Só falta isso! Vai acabar a Copa para a seleção brasileira! Vamos lá, Holanda! Se defender, sai jogando! Se abarizar, aperta o ar! E o sonho acabou! O Brasil que veio com o primeiro tempo memorável! Segundo tempo, uma atuação medíocre! Uma irresponsabilidade incrível do Felipe Melo! A falha do grande Júlio César! E o Brasil dá a Deus a Copa da África! E foi com justiça, principalmente pelo segundo tempo, a virada holandesa! Temos tudo para matar o jogo no primeiro tempo! Não matamos o jogo! E estamos fora da Copa do Mundo da África! O sonho brasileiro acabou! Infelizmente, o sonho brasileiro acabou! Uma pena! E aí E aí Obrigado.